Hum, e cadê o bilhetinho que você tem aí na mochila? Ai, essa fofoqueira já falou tudo, né? As duas sentadinhas aqui e vão me explicando o que aconteceu na escola. Que coisa mais feia eu ter que ir na escola, fora do horário, buscar vocês, porque vocês, irmãs, brigaram na escola. O que aconteceu? Pode ir me contando, Nicole, olha pra tua irmã pra conversar. Não, não vou olhar, eu tô com raiva da Pri. Não fala assim da sua irmã. Mãe, mas é verdade, mãe, eu não fiz nada e a Pri ficou dando um escândalo na sala de aula. Eu não sabia onde ficar a minha cara. Mãe, eu não fiz nada, mãe, eu só falei pra ela. Eu não sei se eu posso falar, porque se eu falar, a Nicole vai ficar mais brava ainda comigo. Mas o que que tá acontecendo aqui que eu não tô entendendo nada? Mãe, mas, mãe, você não sabe, a Priscila, ela é muito fofoqueira. O que é isso? Mas o que que tá acontecendo aqui? Olha pra mim, Nicole. Mãe, eu tô muito nervosa, posso ir no banheiro? Depois a gente conversa. Vai no banheiro e volta aqui que eu quero conversar com você. Tá, mãe, eu já venho. Priscila, vamos conversar nós duas aqui, agora que a sua irmã foi no banheiro, que quando ela faz isso, de sair no meio da conversa, é porque ela aprontou. Mãe, sabe o que aconteceu? A gente não ficou junto no recreio. Não ficou? Não, mãe, ficou o tempo inteiro conversando com o menino. E por que você não ficou junto? Porque ela não deixou, não mandou eu sair. Mandou você sair? É, mãe, ela mandou eu sair. E o menino deu um papelzinho pra ela que ela guardou na mochila. Hum, tá. Então eu vou conversar com ela direitinho. Quero saber por que você não podia conversar junto. É, tudo bem, mãe. Eu não tava entendendo. Mas, e ela tava entendendo? Eu acho que sim. Porque a menina não tava falando inglês, não, mãe. A gente tava falando outra língua. Ai, 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 ai. Bom, vamos ver o que ela vai me falar. Porque eu não tô vendo motivo nenhum pra vocês brigarem na sala de aula. Por que brigou na sala de aula? Porque, mãe, eu falei pra ela por que eu não podia ficar sozinha no recreio? Por que ela não ficou comigo? Por que ela preferiu ficar com o menino? E ela ficou nervosa. Ai, ela começou a gritar comigo. Ai, eu gritei com ela também. Ai, meu Deus do céu. Nicole, vem aqui. Tô indo. Pronto, mãe. Nicole, é verdade que você ficou o tempo inteiro conversando com o menino e não deixou a sua irmã ficar junto? Mãe, ela não entende nada. E aí, ela fica toda hora perguntando o que ele tava falando. Eu achei chato. E como é que você tava conversando com o menino se você não fala inglês? Mãe, ele fala espanhol e ele também sabe falar um pouquinho de português. Então, dava pra mim entender. E por que a sua irmã não podia ficar junto? Mãe, ela ficava toda hora. O que ele falou? O que ele falou? Ai, que coisa chata. Eu não vou ficar traduzindo nada pra ninguém. Mas você também não sabe nada. Você não sabe inglês. Você não sabe espanhol. Mas eu não sei. Eu já tava entendendo. Hum, e cadê o bilhetinho que você tem aí na mochila? Ai, essa fofoqueira já falou tudo, né? Mãe, ó, nem eu sei o que que tá escrito. Mas se você quer ver, eu vou dar pra você. Toma minha mochila. Tá no bolsinho de fora, mãe. Aqui? Hum, vamos ver o que tá escrito aqui nesse bilhetinho misterioso. Não tem nada demais. Ah, ele tá falando que quer ser seu amigo. I want to be your friend. Viu, mãe? Não tem nada demais dessa piscina aí fazendo fofoca. Coisa mais feia isso, viu? A mamãe sempre ensinou pra gente não fazer fofoca ainda mais. E, mãe, e... Nossa, ai, mãe, eu tô tão nervosa. Passa pro banheiro, mamãe. Espera um pouquinho. Vamos resolver isso primeiro. Ah, é? Eu sou fofoqueira. Então, mostra o outro bilhete que tá dentro do caderno. Tem mais bilhete? Ai, meu Deus do céu. Viu, mãe? Eu vou mostrar pra você. Já que essa fofoqueira aí tá falando tudo, então, eu também tenho uma coisa pra falar. Mãe, a Priscila tem levou chupeta pra escola. Eu não acredito. Pode acreditar. Viu, Priscila? Já que você gosta de fazer fofoca, vou fazer fofoca também. Eu não ia contar, porque eu não gosto de fazer esse tipo de coisa. Mas já que você fez comigo, agora você vai ver também. Olha, mãe, a bolsa dela. Vou olhar a bolsa das duas. Pode olhar, ó. Tô nem aí. Pode sentar lá, que a nossa conversa vai ser muito longa hoje. Tudo bem. Então, Priscila, o que você me fala? Isso é verdade? Mãe, é verdade. Eu peguei sim. E mãe, ela nem levou a chupeta dela. Sabe a chupeta de quem que ela pegou? Do Juninho. Ué? Mas por que você fez isso de pegar a chupeta do Juninho? Ah, porque se eu levasse a minha, você ia ver que não tava aí. E aí, você ia sentir falta. Ah, mãe, eu só chupei a chupeta um pouquinho. Ai, ai, ai. Deixa eu ver aqui se você levou mesmo. E a chupeta do Juninho, você não sabe que não pode chupar a chupeta do irmão? Você tem a sua chupeta? Mas eu não podia levar a minha, então peguei a dele. Mas isso é verdade. Você pegou a chupeta do Juninho. Ai, 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 ai. Priscila, não faça mais isso. Mãe, eu não vou fazer. Eu já aprendi a lição. Acho muito bom mesmo. E agora vamos ver o bilhete dessa outra mocinha aqui. Mãe, não tem nada de mais. Você vai ver. Vamos ver mesmo. Esse eu não entendi o que tava escrito. Pois eu vou entender tudinho que tá escrito aqui. Vamos ver. Ele tá falando aqui que você é uma linda garota. Hum, esses meninos. Viu, mãe? Não tem nada de mais. Ele só falou a verdade porque eu sou linda mesmo. Ah, mãe, ele é tão bonito. Nicole, Nicole, não quero saber de você conversinha com o menino sem a sua irmã junto. Mãe, é porque eu já falei. Ela não tava entendendo nada. Pra que ela ia participar da conversa? Mas ela é tua irmã e ela tá lá pra aprender. E conversando, vai aprender. Mas nem era inglês, era espanhol. E eu percebi, mãe, que eu falo espanhol porque eu entendia quase tudo. É que o espanhol é muito parecido com o português. E aqui nessa região tem muita gente que fala espanhol. É, os pais dele é que falam espanhol. Ele sabe falar inglês fluente. Ele falou que vai me ensinar. E quando você for conversar com ele, eu quero que a sua irmã fique junto pra aprender. Ai, tá bom, mãe, tá bom. Já sei, já sei. Agora eu posso ir lavar minha mão? Pode. Vai lavar sua mãozinha pra tomar o lanchinho que eu vou fazer ainda. Ainda não fez, mãe? Eu tô com tanta fome. Ué, vocês saíram mais cedo da escola. Como é que eu vou adivinhar? E agora eu vou ter que assinar um bilhete. Amanhã eu vou ter que ir lá conversar com a professora. Porque ela disse que não quer saber de briga na sala de aula. Olha que vergonha que eu vou passar, Nicole. Ai, mãe, desculpa. Nem era pra tanto, né? Aqui não é como no Brasil, não, viu? Que briga e fica por isso mesmo. Lá não pode de jeito nenhum. Ai, tá bom, mãe, tá bom. Pode ir lá lavar minha mão? Pode. Vai lavar a mão. Tá. E você, hein, Priscila? Que coisa feia. Filha, você já tá muito grande pra chupar chupeta, ainda mais na escola. Você já imaginou, seu amiguinho, ver? Que vergonha que você vai passar. Mãe, eu chupei dentro do banheiro, lá onde a gente faz xixi. Ai, meu Deus, ainda fica mexendo com chupeta dentro do banheiro? Não faça mais isso. Eu falei pra você que você pode usar chupeta à noite, até que você comece a deixar a chupeta de lado. Porque você já tá muito grande pra ter chupeta, filha. Ah, mãe, eu gosto. É tão gostoso. Me dá uma paz. É uma delixinha. Eu sei que é uma delicinha, mas já tá na hora de você deixar isso pra lá. E, ó, não quero mais saber de ver você brigando com a sua irmã, hein? Na sala de aula, piorou. Ah, mãe, eu não tava brigando. Eu só fui falar pra ela por que ela tinha me deixado sozinha que eu ia contar pra você. Ela ficou muito brava, começou a gritar, falar alto comigo. Uma culpa nem é minha. Bom, tá bom. Agora vai lá lavar sua mãozinha pra tomar lanchinho também. Tá, tô indo. Bom, meninas, agora que vocês já tomaram o lanchinho, façam a lição de casa, peguem todo o material e vão lá pra mesa, que eu já forrei a mesa pra vocês fazerem a lição. Mãe, eu preciso apontar o lápis. Tá, aponta o lápis, pega as coisinhas e vai pra mesa. Tá, pode deixar. E você, Pri, qual que é a sua lição? A minha é pra mim traduzir o que tá escrito no caderno e fazer o desenho que eu entendi na tradução. Ah, eu já sei qual é o desenho que você vai ter que fazer. Ah, então me fala, mãe, porque eu não sei traduzir. Ah, mas você vai aprender. A mamãe vai te ensinar. Tá bom, mamãe. Vou pegar meus lápis e guardar tudo e eu vou indo lá pra mesa. Isso. E eu vou apontar o meu lápis. Vamos ver se esse apontador é bom, né, mamãe? Ah, é sim. É, parece que é. Vamos ver se a ponta ficou boa. Não, ainda não. Tem que coisar mais um pouquinho. Ai, lápis novo, né? Ela tá fazendo a pontinha. Não é muito bom esse apontador aqui não, hein, mãe? Vai apontando aí que você vai chegar na pontinha que você quer. Ah, agora sim. Mãe, eu não gostei muito desse apontador, não. Porque a sujeira cai tudo no chão. Ai, a professora vai me dar bronca. Eu tenho certeza que você comprou o apontador errado. Ai, é verdade, né, meu bem? Não tem aquela caixinha de depósito, né? É, mãe. Tem que comprar outro. Tá bom, tá bom. Eu vou comprar outro. Tá vendo? Se você tivesse levado a gente pra comprar o material, não tinha deixado você comprar esse apontador. Ele é lindo, maravilhoso. Mas não presta, não. Presta, presta, né? É só a gente ir apontar na lata do lixo. Ah, mas aí tem que ficar levantando. Ai, não gosto, mãe. Compra outro apontador. Pode deixar que eu vou comprar. Aproveita agora e já dá tchau pro pessoal, porque você precisa fazer sua lição. Mãe, nem me fala. A professora passou uma folha inteirinha pra fazer tradução. Você me ajuda? Ajudo sim, meu bem. Então, pessoal, um beijo pra vocês. Ó, eu já tô de bem na minha irmã. A gente já abraçou, já se beijou. Eu já pedi desculpa. Ela pediu desculpa pra mim. Tá tudo certo. Irmão é assim, tá? A gente briga. Briga, fazer o quê? Tem briga, né? Mas a gente pede desculpa porque a gente se ama. Então, é isso, gente. Um beijo pra vocês. Fiquem com Deus. Não esquece de deixar o like. E se puder, compartilha. Ó, quero só ver quem vai deixar a mensagem pra mim. Alguém aqui sabe falar inglês? Se não sabe, usa o Google Tradutor e deixa uma mensagem em inglês aí que a gente vai tentar traduzir, tá? Um beijo pra vocês, gente. Deixa eu fazer uma lição, senão eu tô perdida. Ai, meu Deus do céu. Oni, agora que a gente já acabou de fazer a lição, vamos cantar aquela musiquinha? Qual? Aquela que a gente fez? É. Vamos. Então, vamos. Um, dois, três. Ai, tia, minha irmãzinha. Eu também. Gente, eu vou deixar esses dois vídeos aqui que são vídeos de escola muito legais que eu adoro. Aproveita e deixa um comentário pra gente responder pra vocês, tá bom? Ô, Fri, vamos brincar de casinha? Ai, não, a mamãe mandou tomar banho. Depois a gente brinca. Vamos. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau.